Se você busca a solução para o seu melhor amigo conseguir beber água sem se molhar inteiro, eu te apresento o Bebedouro para Pelos Longos da Furacão Pet, um bebedouro super especial, indicado para cães de pelos longos como Maltês, Lhasa Apso, Shih Tzu, Yorkshire, dentre outros. A peça branca de dentro é feita de plástico que boia de acordo com o volume de água do recipiente, fazendo com que o cãozinho beba água apenas no orifício do coraçãozinho, evitando dessa forma que o mesmo fique com o focinho ou o bigode encharcado e mole todo o fiso da sua casa ou apartamento. Esse bebedouro especial é um produto prático para levar inclusive em viagens e passeios. Funcional, prático e com toda certeza proporciona muito mais conforto ao seu melhor amigo. Seu cãozinho poderá finalmente beber água fresca sem molhar as orelhas, os pelos, isso porque a Furacão Pet, a maior fábrica da América Latina no segmento pet, pensa em cada detalhe com todo amor e carinho. Tchau, tchau.